Olá, Secrets! Então, hoje vamos fazer uma open box da ASOS. Eu, há uns dias atrás, tinha comentado, quer dizer, há uns dias, umas semanas, tinha comentado com vocês no Facebook que tinha-me apaixonado completamente por uns ténis e eles finalmente hoje chegaram. Houve umas complicações por causa da transportadora, porque vieram pela Seur. Eu não sei se vocês conhecem a transportadora. Para quem não conhece a ASOS, é uma loja espanhola. Eu achava que era inglesa, mas afinal descobri há pouco tempo que é espanhola, que tem portos gratuitos e tem coisas absolutamente ignais. Coisas muito diferentes do que vemos aqui nas lojas portuguesas e, portanto, eu estou sempre mortinha para ver as novidades deles, porque eles têm preços bastante satisfatórios, se vocês pensarem que não pagam portos absolutamente nenhum e vêm por uma transportadora, que é um plus. Portanto, eu estou super entesiasmada. Eu já tinha comprado um vestido vermelho maravilhoso de babar com uma gala e eu adorei a qualidade, o próprio modelo, que é super diferente do que se vê por aí. Portanto, estou muito, muito interessada e curiosa para ver como são os ténis. Vamos lá ver. Eu ainda nem abri, eu estou super curiosa. Acabei de chegar a casa e foi ligar a câmera para vocês poderem ver também comigo. Oh, meu Deus! Já está tudo? Então, vêm aqui um papelinho. Ah, isto é caso eu quero tocar. Tenho aqui o papel para fazer a troca. Oh, meu Deus! São tão lindos! Vocês não têm... Eu tenho a certeza que muitas de vocês, meninas, vão se apaixonar completamente porque eles são lindos mesmo. E são estes ténis. Cabe-se se não tem o bicho no Facebook. Eles são assim. Eles são o género alpargatas, mas têm... São alpargatas com atacadores. E depois têm uma certa altura, não é nada de especial. É cerca de 3, 2, 3 centímetros. E eles são todos em crochê. E depois aqui têm este género, desta ráfia, deste material que eu nunca sei. Esta corda, em toda a volta. E depois têm aqui este pequeno detalhe em capital que eu achei maravilhoso. Acho eles muito, muito lindos. Eu queria... Eu comprei estes ténis, não só porque fiquei completamente apaixonada, porque eles já tinham existido na loja e escutaram logo. E eu quando vi que eles tinham voltado a colocar mais estoque, eu disse só que tem quem esmendar para mim. Desta vez não me escapam. E caso vocês queiram saber nível de tamanhos, eu recomendo o 37. Porque eu normalmente sou sempre entre o 36 e o 37, mas eu como gosto de ter sempre um bocadinho o pé mais largo nos ténis, acabo sempre por escolher o 37 em vez do 36. Estes ténis também havia este tipo de modelo em preto e azul turquesa. Se não me engano, portanto, se vocês estiverem interessados em conhecer o site, ou então em adquirirem estes ténis que foram cerca de... Acho que foram 25 ou 26 euros. Não foram nada caros. E caso vocês estejam interessados, eu vou deixar os links todos aqui em baixo, tanto dos ténis como da própria loja, para vocês darem um olhinho. E esta foi a minha Open Box Day. Só espero que vocês tenham gostado e que definitivamente tenha sido tudo para quem está interessado em adquirir alguma coisa, não é? Se elas ou não conhecem a loja. E para hoje é tudo e espero-vos então no próximo vídeo. Beijinhos! Tchau!